Música Meu link não tem bodega, fica mais de 15 lego ou bolicho lá da vila Mas vem lá de vez em quando passa o turco, mascateando, cobrando, tenteando os pilar Traz a poeira da estrada numa mula carregada que chega a gemer de feia Tapeia o chapéu de couro e brilha os dentes de ouro com uma boca nas orelhas Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila, o turco é mais conhecido do que nota de um pilar Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila, mas bate até falei que o turco é mais conhecido do que nota de um pilar O turco vende de tudo, tem pelego, cabeludo, o chapéu de barba e cachorro Tem vestido pra prendinha, ele é pelo, tem cheirinha e charuto pra despacho Mando lá ter pros menino, tem 22 argentino e bomba achando a capital Comprimido, milagroso, puxirua e o faceiro levanta sua moral Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila, o turco é mais conhecido do que nota de um pilar Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila, o turco é mais conhecido do que nota de um pilar O mascate de passagem traz o mundo na bagagem e faz a festa do rincão Mas se esconde o caloteiro, pois o turco por dinheiro é igual China por pensão Mascate veio do tempo, que palavra é documento e o cheque é o fio de bigode Caso o cliente insista, parcela é perder de vista, mas dar desconto não pode Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila, o turco é mais conhecido do que nota de um pilar Tem promoção, chega pra ver, mascate vende fiado e não consulta CPC Dos cafundó até a vila Esse turco velho é mais conhecido do que nota de um pilar O expedito, mexaria, tu também vai fazer encomenda pro turco Me traz um vestidinho novo de bar comum, que é pra me vestir a minha sogra no inverno, né? Tu tá de arte, mexaria, e pra ti, vovô? Pois oi, meu filho, tu pede pro turco me deixar aqui uns comprimidos de cebalena E uns dois ou três filhão daquele xarope de lixir parigórico, né? Que eu tô precisando O turco vai trazer uns comprimidos azulzinhos pra ti também, vovô? O que que tu quer, João Mentira? Pra mim manda trazer umas cachaçinhas do Santo Antônio da Patrulha Te falei, Tchê, que o turco velho é mais conhecido do que nota de um pilar E o turco velho é mais conhecido do que nota de um pilar